E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? Hoje pessoal, estamos aqui com o segundo episódio da nossa série Desenvolvimento de Retorno de Luca, certo galera? Aqui uma introduçãozinha rápida, eu gravei as imagens lá no Aras, mas o áudio ficou ruim, Então eu estou regravando aqui, certo? Desculpa aí se tiver algum barulho de fundo, é o ventilador e mais outras coisas aqui em casa, certo? Então é isso aí, está aí Cristal aí pastando e retornar aí com ela, certo? Hoje galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês como curar o umbigo de potro, certo? Acabou que o dele deu um bichozinho, porque sempre quando o vaca estava colocando, ele disse que a água lambia E aí deu bicho, mas a gente está curando com o alquiodado Vê aí na seringa, certo? O alquiodado, ele estava usando aquela mistura que eu fiz Naquele vídeo, só que assim, como a água estava lambendo, acabava que tirava e não curava, certo? Mas aí a gente botou na seringa para estar facilitando aí essa cura de umbigo, certo? Pode observar aí, assim galera Vocês podem, se tiver mais de uma pessoa que possa ajudar, pode fazer com ele em pé mesmo Um segura e o outro cura Mas assim, se for sozinho, é melhor você escolher assim um lugar fofinho, entendeu? Pode observar que aí ele está num gramadozinho Um lugar bem fofinho, que é para não machucar o potrinho, certo? Segurar com cuidado e aí vai colocando o alquiodado por cima Ou qualquer outro produto aí que vocês usarem para cura de umbigo Certo? Pode observar aí, tem um furinho aí galera Que era onde o bicho estava Mas aí o álcool iodado, ele queima aí essa questão, certo? Outra questão galera Esse é o segundo episódio, certo? Vai ser só isso mesmo, a cura de umbigo Que não tem nem tanta coisa para mostrar ainda, certo? Aí assim, acaba que dificultando aí essa questão Mas aí eu vou estar trazendo ideias, vou estar fazendo aí as coisas com ele Mostrando o tipo, quando eu estiver lá, o que é que a gente faz O que é que a gente fez com ele no dia, certo? Aí hoje foi basicamente a cura de umbigo só Certo? Aí pode observar que a gente colocou bem mesmo Foi uma seringuinha dessa toda Salve engano, era de 5ml essa seringa Certo? Foi 5ml aí no umbigo E a cura galera, do umbigo Você faz uma ou duas vezes por dia Ele estava fazendo uma vez por dia Mas como deu bicho aí Certo? Eu mandei ele estar fazendo duas vezes ao dia Colocando o álcool iodado, certo? Vocês podem também colocar aquele prata Se quiser, certo? Ele vai soltar aí agora galera Lembrando que eu gravei a imagem E agora eu estou gravando o vídeo Certo? No caso o áudio, né? Gravei primeiro a imagem E agora eu estou gravando o áudio Aí foi a mistura de antes que eu fiz Certo? E vocês podem observar aí Que está desenvolvendo bem Está fazendo uma semana de nascido hoje Que eu estou editando esse vídeo na segunda-feira Certo? Pode observar quando ele levantar aí Está lindão Ele está com pelo, assim, meio feio galera Porque choveu Eu tinha parado de chover há poucos instantes, certo? E ele estava molhadinho Aí se deita, né? Em poeira e tudo No chão aí acaba aqui se sujando Mas é normal para potro, né? Pode observar o tamanhão dele Galera É um potrão lindo aí Graças a Deus, certo? É o vídeo Desenvolvimento De Retorno de Luca 2 Pode observar galera Que cristal está um pouco sentida Porque aí ela estava de jejum Ela ficou nessa parte aí da frente E do outro lado da C Quando ela está amarrada E aí não tem capim Certo? Para cavalo Ela estava com fome ainda Aí Mas ela já está recuperada Eu vou ver se eu dou um soro nela Uns calços e tal Que é para ela estar recuperando E para desenvolver bem O campeãozinho aí, certo? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Deixa aquele super like maroto Se inscreve no canal Quem não estiver no grupo do WhatsApp Deixa aí o contato Para estar sendo adicionado, certo? Então é isso aí Tamo junto Fiquem com Deus galera E até o próximo vídeo Falou!